Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Tomou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida A cruz morreu Tomou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que chorar Sofrer Se é um Deus Que tudo pode Por você Pra que Pra que Pra que Solidão Solidão Deixa Jesus Cristo Entrar em seu coração Pra que Solidão Deixa Jesus Cristo Entrar em seu coração Pra que Solidão 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 Deixa Jesus Cristo Entrar em seu coração Deixa Jesus Cristo Entrar em seu coração No 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 seu coração Deixa Jesus Cristo Entrar em seu coração No seu coração No seu coração No seu coração Entrar em 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 seu coração Legenda Adriana Zanotto